No vídeo de hoje nós temos um grupo de mulheres únicas, daquelas que chamam a atenção em qualquer lugar Em alguns casos parece impossível que elas vivam entre nós Separamos pra vocês 10 mulheres que você não vai acreditar que existem Mas antes, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like e vem comigo Em primeiro lugar, Mendes Elas Sofre desde pequena com a doença rara que afeta suas pernas, fazendo-as crescerem de forma anormal Em 2008 ela foi tema de um documentário chamado A Mulher das Pernas Gigantes Foi diagnosticada a princípio com a doença septicemia Assim, os médicos decidiram amputar a sua perna para que a doença não se espalhasse Em 2010, ela amputou sua perna esquerda Porém, mesmo com a operação, a perna não parou de crescer Esse fato tem instigado médicos e pesquisadores do mundo todo Diante disso, muitos defendem que ela possa sofrer da chamada Síndrome de Proteus Contudo, alguns acreditam tratar-se de um caso ainda não registrado na medicina Em segundo lugar, Victoria White Victoria sofre de uma doença chamada querubismo Que é uma doença genética hereditária rara Que causa o crescimento dos ossos do maxilar superior inferior Resultando em uma mudança na forma do rosto Que se torna irreconhecível A razão por trás dessa doença é uma mutação nos genes que gera este problema no rosto Existe apenas uma solução para este problema Uma operação cirúrgica No entanto, isso não garante que tudo volte ao normal Apesar de tudo, Victoria tenta levar uma vida normal Em terceiro lugar, Julia Gnuzi Em seus 30 e poucos anos, Gnuzi desenvolveu porfíria Uma condição na qual a luz solar resulta em bolhas na pele Como as bolhas geralmente resultam em cicatrizes Ela começou a fazer tatuagens como forma de encobrir as cicatrizes Que podem chegar a queimaduras de terceiro grau Um amigo de Gnuzi, que era cirurgião plástico Sugeriu que ela tatuasse sua pele em um tom de pele pálido Semelhante à cor de suas cicatrizes E isso foi tentado, mas não saiu da maneira que eles esperavam As tatuagens não impedem a formação de bolhas na pele Pois são puramente estéticas Em vez disso, ela decidiu tentar tatuagens coloridas Consistindo em uma variedade de temas Incluindo seus desenhos animados favoritos Seus atores favoritos E até mesmo um autorretrato Julia é a mulher que ama tatuagens E faz tantas que hoje é a mulher mais tatuada do mundo Em quarto lugar, Elaine Davidson Elaine é uma pessoa que tem um corpo repleto de pinces Que ela começou a colocar em 1997 Ela é brasileira e vive na Escócia Essa prática virou um vício E ela agora faz parte do livro dos recordes Por ser mulher e ter o corpo com mais perfurações do mundo Quando foi examinada por um oficial do Guinness World Records Em maio de 2000 Davidson tinha 462 pinces Sendo 192 apenas no rosto Em 9 de agosto de 2001 Quando ela foi reexaminada Descobriu-se que ela tinha 720 pinces Em 2003 Ela tinha mais pinces na genitália do que em qualquer outra parte do corpo 500 no total Externamente e internamente No festival de Edburgo em 2005 Relatou que ela agora tinha 3.950 pinces corporais O peso total de seus pinces internos é estimado em cerca de 3 quilos Em fevereiro de 2009 Seus pinces totalizaram 6.005 Quinto lugar Rama Haruna Foi vítima de uma doença muito rara Que não permitia o desenvolvimento dos membros E isso causava muitas dores E por causa dessa condição Ela vivia dentro de um balde de plástico Ela nasceu perfeita Mas parou de crescer 6 meses após o nascimento Os médicos não entendiam o motivo dessa doença Seus pais afirmaram ter gasto cerca de 1 milhão em tratamento Porém, qualquer avanço em sua doença Mostrou resultados ineficazes Infelizmente Ela morreu de causas desconhecidas Em 25 de dezembro de 2016 Aos 19 anos 6º lugar Barbie Thomas Barbie tem 37 anos Ela não é muito diferente de você ou de mim Exceto que ela não tem braços Ela os perdeu quando tinha 2 anos Devido a um acidente com o transformador elétrico Ela subiu no transformador Agarrou os fios E a eletricidade queimou seus braços até os ossos Como resultado Seus braços tiveram que ser amputados dos ombros para baixo Os médicos disseram que ela provavelmente não viveria E que se vivesse Seria um vegetal para o resto da vida No entanto, Barbie se recuperou Confundindo os médicos Hoje Barbie não tem medo Ela faz quase tudo que uma pessoa com braços pode fazer Ela dirige, digita e-mail, dança, calça os sapatos Levanta pesos, cozinha, veste suas roupas e corre na pista Além disso, ela também é uma fisiculturista profissional Em sétimo lugar, Jessica Cox Jessica nasceu sem os braços O que a fez desenvolver muitas habilidades com os pés Aprendeu a comer, escrever, se pentear Entre outras coisas necessárias para sobreviver E se tornar muito independente Para se ter uma ideia, ela aprendeu a pilotar aviões Sendo a primeira pessoa a pilotar um avião Sem ter os braços de todo o mundo Ela não só pilota, como dirige e toca piano Tudo usando os pés Jessica ainda é faixa preta e taekwondo Já há alguns anos, ela atua como palestrante motivacional Contando sua história e os desafios que enfrentou ao longo da vida Oitavo lugar, Harlan Kal Harlan tem um desinquilíbrio hormonal Que faz com que sua barba cresça Aos 11 anos de idade, ela já possuía o rosto completamente cheio de pelos Aos 16 anos, ela era muito complexada com sua aparência Tinha medo de sair de casa e seus colegas ficavam caçoando dela Ela tentou remover a barba por todos os meios Mas nem as lâminas nem as ceras ajudaram Ela percebeu então que tem que se amar a si mesmo Agora ela tem 23 anos e espera encontrar seu verdadeiro amor Ela está absolutamente certa de que seu sonho se tornará realidade um dia Em 9 lugar, Acha Mandela Mandela começou a deixar seus cabelos crescerem por volta dos 20 anos Depois que se mudou de Trinidade e Tobago para Nova York E pensou em ter um penteado mais natural Com quase 50 anos, admitiu que não foi fácil conseguir esse feito Pois para manter os cachos, ela tem que lavá-los uma vez por semana Usando até 6 frascos de shampoo para uma lavagem Os dreads que pesam mais de 11 quilos quando molhados Levam 2 dias para secar Os médicos se preocupam com o peso de seu cabelo Porque ela pode começar a ter espasmos na coluna E provavelmente ficar paralisado No entanto, Mandela não pensa em cortar o cabelo Pois isso seria equivalente a suicídio Seria como ser um zumbi, disse ela Em 10º e 3º lugar, Charity Spins Charity pesa 360 quilos Com esse peso, ela mal consegue sair de casa ou se mover Mas ela encontrou amor e se apaixonou por um rapaz Com a metade de sua idade E estão noivos, ele tem 22 anos Ela pretende perder 120 quilos Para poder fazer uma cirurgia bariátrica A operação salvaria a vida de Charity Cujo coração dificilmente pode suportar o atual estado de sua saúde Ela espera reduzir seu peso para 80 quilos Algo que a faria muito feliz E você, se impressionou com alguma dessas mulheres? Deixe aqui no comentário, pois queremos muito saber E dá uma olhada em outros vídeos que vai aparecer aí na sua tela Eu tenho certeza que você vai curtir muito Ah, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal Não perde mais tempo Se inscreve logo e ativa o sininho Pois toda semana temos vídeos incríveis Muito prazer, eu sou a Débora É muito prazer, eu sou o Henrique E esse é o HD Curiosidade E foi isso pessoal, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.